Olá, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, a parceria TV Campus e LACEN Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na MIT. O programa de hoje destaca o Judô Universitário, participação do Acadêmico de Educação Física aqui da UFSM, Marcion Silva. Está conosco na apresentação o professor Antônio Guilherme Chimites Filho. Tudo bem, professor? Tudo bem. Nossos agradecimentos, nossas boas-vindas ao Marcion, que empresta um pouquinho do seu tempo para conversar um pouco do Judô e do desenvolvimento do desporto universitário. Seja bem-vindo, Marcion. Obrigado. Agradeço. Marcion, conta um pouquinho para o nosso telespectador a tua caminhada no Judô, como é que começou esse gosto pela prática do Judô, quem é que te auxiliou, enfim, os primeiros professores, os colegas. Sim. O Judô, ele teve início na minha vida, assim, não diretamente na escola, mas foi através da escola que havia uma professora chamada Gleipa Vani, que ela lecionava na escola onde eu estudava. Então... Qual foi a escola? Escola Augusto Ruskin, na Coab Santa Marta. Então, ela viu o potencial, meu potencial, assim, em lutas pela minha estatura, né? Então, ela fez um convite para mim. E eu fui assistir umas aulas e acabei gostando dos treinos. e novos colegas, viagens que apareciam, as competições, em si é só um começo, só para as viagens, não era mais focado para a competição. Não tinha... O que é das que é trabalhar com a... treinar com a Maria Portela? Sim, sim, sim. Nossa lutadora olímpica. Isso, a Maria Portela lá deu início uns dois meses depois que eu comecei em Judô, né? Me lembro do primeiro campeonato dela. A gente treinou junto bastante tempo. Vale destacar o trabalho da professora Aglaia Pavani, do professor Pedro Cáceres, né? Isso, esse trabalho forte no Judô aí, né? Um trabalho de base, né? Que revelou muitos atletas, né? A Maria Beluz Portela e esse rapaz aqui que está ao nosso lado. Esse é o entusiasmo dos professores que mantém, né? A ideia do esporte sempre viva. Fundamental. E depois, Marcelo, como é que foi? Então, aí, conforme foi passando o tempo e as conquistas aí chegando, as conquistas, né? As competições e tal, daí as medalhas vindo e comecei a ganhar preço mesmo pelo Judô e comecei a ver o meu desempenho dentro do Judô. Aí, então, começou a ser um amor pelo Judô, assim, pelo esporte, né? Então, foi de grande preço, assim, ter começado e ter tido aquela vivência dentro do... Tido a oportunidade de assistir, porque se ela não tivesse feito um convite pra mim, hoje eu não estaria, né? Praticando Judô, eu estaria fazendo outro esporte, mas não um esporte de alto nível, né? E ter um desempenho grande que eu tive durante esses anos aí. Então, eu comecei em 97, 1997, comecei essa trajetória dentro do Judô. E foi bem aí mesmo que, com o passar do tempo, que eu comecei a gostar. Mas, a princípio, no início não foi só pelo prazer de viajar e conhecer o Rio Grande do Sul afora, e não mais pela competição. E se ia pros campeonatos, mas ia mais pra dar uma olhada, uma passeada, e conhecer outras cidades, porque a gente não... A comunidade, assim, não saberia se teria oportunidade de conhecer outras cidades, né? E, através do Judô, eu conheci muitos lugares que muita gente gostaria de conhecer, né? Então, foi aí que eu comecei a ter mais desempenho no Judô, pra mim poder conhecer outros lugares, né? E foi bem de grande valor, assim, essa trajetória no... Um processo de inclusão. Um processo de inclusão muito forte. Qual foi a... Ali tu falou assim, eu comecei a me dar conta da potencialidade, da chance de progredir dentro do Judô. Dentro do Estado, qual foi a grande luta, o grande evento, que te trouxe isso bem claramente, que tu começou a entender, opa, eu tenho chance dentro dessa modalidade no Judô, né? Dentro do Judô. Foi indo nos campeonatos, participando e tendo atletas de alto nível, na categoria, né? E daí a gente ganhar de um atleta, assim, ó, de altíssimo nível, né? Da capital, digamos um exemplo, vou dar da Surgipa, um atleta da Surgipa. Tu subindo pode, tu olhar o cara da Surgipa, assim, ó, que tem uma infraestrutura muito grande de apoio, que os caras têm tudo. Até uma tradição, né? Exatamente. Então eles têm, nutricionista, tem toda uma condição pra ter um atleta de alto nível do que no interior. No interior, o pessoal treina duas vezes por semana, três vezes por semana, mas não tem infraestrutura que tem um atleta da capital. Então, ir pra uma luta e chegar numa final com um atleta renomeado, assim, com vários títulos e o atleta ganhar é de grande valor, assim, em um apreço muito grande. E a repercussão aqui na cidade? Essa luta foi com quem tu tem? Tu lembra o nome do atleta que tu... Do estado... É, esse da Surgipa lá. Tu te recorda, não? Não, nem recordo, infelizmente. E qual era a categoria? Eu era pré-juvenil. 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 Isso. E a repercussão aqui na cidade, o reconhecimento na cidade na época? Teve, teve bastante reconhecimento. A mídia também saiu publicações grandes. A única coisa é que só o patrocínio, né? Mas o reconhecimento foi bem grande. Até porque, conforme passou, eu fui fazer seletiva pro brasileiro, né? Da federação. Então, quando a gente tá fazendo uma seletiva, tá dentro da... Tá dentro da capital, assim, do interior e sendo reconhecido dentro do esporte dessa forma, né? É, é bem... E a tua preparação hoje, né? Antes de ingressar na UFSM, ou até ingressando na UFSM, né? Como é que tá a tua preparação hoje? Hoje a minha preparação tá excelente. Eu posso dizer, assim, que... Quanto aos treinamentos. Os treinamentos tá muito forte, né? Bem focados. E hoje a gente consegue separar um treinamento de... Todo treinamento, né? Preparação psicológica pra uma luta, né? Preparação física. A tática de luta. A gente consegue distinguir essa parte antes, né? Anteriormente, sim. Quando mais novo. Era tudo junto, né? Era tudo... A preparação era a parte física. Chegava na competição. Não tinha um esquema tático de luta. Saber reconhecer o adversário. Hoje não. Hoje, numa competição, a gente é preparado, né? Pra reconhecer o atleta. Ficar prestando atenção no atleta quando ele tá lutando. Ver quais os tipos de golpe que ele pode entrar. E estudar na cabeça, ali, durante os primeiros minutos de luta, ali. E qual a intenção do adversário, né? Não se posso dizer adversário, mas... Sim, adversário. O oponente, né? Então, a gente consegue ter essa percepção dentro da luta. Que a luta é cinco minutos. E esse primeiro minuto é momento de estudo. Eu não vou me arriscar a ser contra-golpeado. Ou me arriscar entrando em uma técnica perigosa que ele possa me dar o contra-golpe, né? Então, isso dá pra diferenciar bastante nos treinamentos hoje. A gente tem uma preparação hoje eficaz, bem eficaz dessa parte. Vamos explorar mais essa questão, então. Muitas vezes os telespectadores estão assistindo, né? O campeonato de judô e... Ah, é só um agarra o outro. Quem tiver mais força, derruba, né? Então, nós falamos aqui, tu chamaste a atenção pra questão da tática da luta, né? Quais são as... Nós poderíamos pontuar, sim, que questões são mais arriscadas e mais perigosas. Claro que vai ser em relação a um tipo de oponente mais forte, mais veloz, né? Mais ágil. Mas quais seriam os detalhes, assim, as questões mais preocupantes que devem ser observadas por um lutador, né? Dentro de uma competição. É, os cuidados que a gente tem, então, é... Na questão tática, como tu abordaste, né? É a preocupação de... Treinamento de puxadas e... Que a gente tem que ter a percepção de... O momento que o oponente fez a força, afirmou a pegada, como a gente diz, né? O oponente fez essa... Afirmou bastante a pegada. É o momento que ele vai entrar o golpe. Então, a gente tem que estar preparado dessa... Preparado pra... Pra tentar impedir ou ter uma esquiva desse golpe. Como é que o oponente tenta afirmar a pegada? O que ele usa? Quais são as partes do kimono? Que tipo de pegada? Pegada direta? Pegada cruzada? Eu tô dizendo alguma coisa que, de repente, tô fugindo do... Sim, não. Exatamente. Existe... Existe vários tipos de pegada. Depende do... Do... Da forma do treinamento que o atleta tem. Tem a pegada tradicional, que é gola e manga, né? E tem a pegada cruzada, que muitos atletas usam, que é a pegada cruzada, que é na manga e cruzar por cima do adversário, que é do mesmo lado. Então, a pegada cruzada. Então, só que isso tem um tempo, né? Pra proporcionar uma luta justa dos dois oponentes, né? Dos dois atletas. Então, tem tempo. Se você não consegue colocar nenhum golpe em prática nessa pegada, o árbitro para a luta e pune por falta de combatividade. Então... Qual o tempo, mais ou menos, Marcião? É, o árbitro conta 15 segundos, 20 segundos, sem você estar tendo combatividade dentro da luta. Esboçando a combatividade. Isso. E isso pode decidir a luta, né? Isso, decide. Hoje está decidindo muito a luta. Então, um atleta tomar uma punição numa luta, eu, por exemplo, tomei uma punição no campeonato brasileiro universitário e não consegui buscar mais essa pontuação, né? Então, no absoluto, eu acabei ficando em terceiro lugar por uma punição. Mas, enfim, daí... Então, nessa parte de pegadas e troca de pegadas, é muito. Dentro do judô, a gente utiliza a própria força do oponente para fazer a aplicação das técnicas. E a gente treina muito isso daí. Então, às vezes pega um rapaz mais técnico, um atleta mais técnico, um atleta mais forte. Então, isso tem que andar junto. A força e a técnica tem que andar junto. Então, essa tática aí que eles utilizam aí é mais essa parte de força e a técnica junto. Tu treinas na SOSEP também? Isso, treino na academia da SOSEP lá. E tem qual é o apoio também? Tem algum outro apoio da SOSEP? Eu vi que tu também falavas da questão do patrocínio, né? Que sempre é importante. Sim. Tu conta com a ajuda de alguma empresa, enfim. É, a gente sempre, quando tem a competição, a gente sai em busca de patrocínio, né? Às vezes a gente... E representa o Santa Maria Judô. Representa o Santa Maria Judô dentro das competições. E em nível universitário, é claro, a UFSM. Mas a gente leva também o nome da academia, né? Porque, que nem um exemplo que eu vou citar, vai ser a SOSEP, né? Que eu vi na competição. Eles estavam lá com os kimonos representando a SOSEP, né? A faculdade da SOSEP. Mas dentro do treinamento é a academia SOSEP, representando a academia SOSEP. E nós aqui fomos representar a universidade também, e fomos representar a academia para onde que a gente luta, né? Como é que é o nome da academia? É Santa Maria Judô, né? Não, Santa Maria Judô. E o meu treinamento é no SOSEP, né? Então, lá tem os atletas de uma categoria excelente, força, técnica, o judô, assim, que... E antes a gente pensava, pô, o pessoal do interior é inferior ao pessoal da capital. Então, hoje a gente descarta essa possibilidade, porque a infraestrutura que eles têm lá, mas a técnica que nós temos aqui, a gente pode ter, fazer frente com eles. Mas hoje tu não, tu não consegues sobreviver somente do judô. Não, infelizmente não. Dentro do interior aqui, não. Infelizmente não. Deveria ir, tipo, com a capital, ser contratado por algum clube. E esse clube, tipo, arcar com as despesas, né? Diárias, mensais, assim. Infelizmente, no interior a gente não tem essa... Não tem essa oportunidade que nem tem nas capitais. Se todos os atletas tiverem o sonho de irem para um campeonato mundial, de irem para umas Olimpíadas, participar de um clube importante, de um clube grande, eles, infelizmente, têm que procurar hoje as capitais, né? E irem para as capitais, porque o interior, assim, não dá essa infraestrutura que muitos atletas precisam. Professor Antônio, a Maria de Lourdes, que chegou a disputar aí, está ranqueada no judô mundial. Muitas vezes eu vi a professora Aglaia Pavani com as suas listas, os seus livros, pedindo ajuda, participando. Acho que o Marcião é testemunha disso, né? E é uma alegria, eu acho, para ela, né? Ver a Maria de Lourdes, ver o próprio Marcião avançar, mas é uma luta árdua, né? Não adianta ter só o talento, né? A força física, a capacidade. Então, muitas vezes, a gente fica triste, desanima, como o próprio Marcião falou, mas ver numa disputa como essa que ele enfrentou lá, atletas da Sojipa, com todas as possibilidades, ver um atleta da casa brilhar, né? Sobrepujar um oponente que tem uma qualidade maior no quesito de patrocínio, de apoio. Toda uma estrutura diferenciada por trás, né? Isso, isso influi, né? Tem uma influência bastante grande, né? Enorme aí. É, e quando a gente pensa na questão de perspectivas ao desenvolvimento esportivo, questões que nós já abordamos dentro da temática do próprio programa e dentro das temáticas que nós desenvolvemos no laboratório, esse apoio, essa estrutura, aí a gente vai entender e consegue visualizar, ou pelo menos imaginar, que não é uma estrutura muito complexa, né? É uma estrutura mínima de apoio e um alerta, né? Até mesmo um chamamento, um alerta para as forças vivas da cidade, as forças empresariais em atentar para a importância das lutas, né? E a gente não caracteriza, mas é uma modalidade quase que individual e às vezes é mais fácil de gerenciar um patrocínio e uma preparação para um campeonato, né? Nós tivemos aqui, a gente pode perceber, participação em Liga Mundial, né? Essa participação na Liga Mundial, pô, leva um atleta de Santa Maria, do interior do estado, para participar de uma Liga Mundial, né? Então, é uma questão que... Sem apoio financeiro. Sem apoio financeiro, então chama a atenção essas questões e isso, no mínimo, tem que despertar o interesse, ou pelo menos o cuidado em determinados momentos de apoiar os atletas como o Marcion e outros tantos que estão, né? Mas eu estava olhando aqui Faixa Preta, quando foi a conquista da... Como é que foi isso aí? Quando foi que aconteceu a conquista da... Essa ascensão, né? Essa ascensão, né? Na modalidade. Na modalidade. Eu cheguei a Faixa Preta em 2011, finalzinho de 2011, eu fui promovido a Faixa Preta. Anteriormente, fiquei oito anos na Faixa Marrom. Então, tem um monte, vários critérios, assim, para serem seguidos, para ser promovido a graduação. Então, cada graduação, assim, você é candidato àquela outra graduação, né? Categoria até quantos quilos você está lutando agora? Eu, hoje, luto mais de 100 quilos, pesado, né? Pesado mais de 100 quilos, Faixa Preta. Isso, já passei por outras categorias menores, né? Só que, conforme vai a dificuldade de... O crescimento, né? Normal. Fica difícil de manter o peso numa categoria. Então, chega na competição, você tem aquela preocupação de baixar de peso e tal. Então, conforme o tempo, vai ficando cansativo, né? Então... Mater peso. Se chegar lá no dia, lá no dia da competição, é o dia da pesagem. Então, fica... Usa uns critérios, às vezes, não muito legais, né? Assim, ficar sem comer, sem beber água, correr, perder alguns quilos, assim, em pouco tempo, né? Em horas. Em horas. Então, conforme foi passando o tempo, eu digo assim, não vou perder, digamos, cinco quilos para uma competição. A gente fica muito exausto, né? Então, eu comecei a subir de categoria. Daí, eu tive uma parada durante quatro anos do judô. Por motivos, né? De trabalho, curso e tal. Querendo entrar na faculdade, fazer cursinho e coisa. E o trabalho foi... Foi ficando... O judô, infelizmente, foi ficando em segundo lugar. Mas, quando eu consegui anexar e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, achar tempo para praticar o judô e ir para as competições e trabalhar ao mesmo tempo. Então, foi legal essa parte aí. Então... É importante. Marcion, conquistas recentes aí, ó. Primeiro lugar no Brasileiro, em São José, Santa Catarina. Segundo lugar no Brasileiro Universitário, seletiva para a Universidade. E primeiro lugar nos Jogos Universitários Gaúchos, né? Sendo terceiro no absoluto. Conta um pouquinho dessas conquistas aí. Essa conquista de São José, a gente foi para a competição como parte de uma seletiva, assim, para mim e para o Brasileiro Universitário, que o nível era muito alto. Eu fui para o Campeonato Brasileiro Universitário, fui para lá pensando assim, boa, não vou me classificar, né? Porque o nível é altíssimo, é muito alto. E o pessoal, a infraestrutura, deixa um atleta de altíssimo nível, né? Então, eu tinha que coincidir a faculdade, os treinos e o trabalho. Então, estava difícil de eu conciliar o treinamento, né? E eu disse assim, vou para a competição sem treino. Então, comecei a me empenhar, comecei a vir para a faculdade, utilizar o espaço da universidade aqui para fazer os treinamentos, o condicionamento físico. E cinco minutos de luta, aguentar numa competição, né? Às vezes fazem quatro, cinco lutas consecutivas, não tem espaço para luta, sim, é cinco minutos do tempo, eu terminei uma, acabou, eu tenho cinco minutos ou dez minutos, para começar a próxima luta. E se o atleta vai em uma competição de altíssimo nível e com o condicionamento físico não adequado, a gente não vai... Eu fui com esse pensamento de... Fisicamente, eu estava bem, tecnicamente, mas o nível, eu não fazia horas que eu não participava de um campeonato, assim, de um altíssimo nível, porque tinha atleta de seleção, né? Eu fiz a minha final com atleta de seleção. O atleta ganha para estar numa competição, essas aí, né? E o segundo lugar no Brasileiro Universitário? É, o segundo eu fiquei, fiz a final com o Davi Moura, que é um atleta de seleção, e... Quando eu saí da luta, eu pensei na trajetória de eu não ter conseguido a vaga para a Universidade, né? Então, eu disse, uma menina chegou para mim assim, por que que tu está chorando? Porque eu saí da luta, assim, parra, perdi a final, né? Fiquei chateado. E a menina chegou para mim assim, por que que tu está chorando, né? Tu perdeu a luta, tu sou... Por que? E eu digo assim, ah, perdi a vaga pensando, né? Por que que eu tinha perdido? Então, eu não pensei na trajetória, como eu chego até chegar à competição, porque foi uma trajetória grande, né? E aí a menina, não, não tem preocupa, tu perdeu para o cara de seleção brasileira, o cara ganha tantos por mês para estar lutando e tal. E eu olhando, fazendo esse balanço, eu digo, ah, eu cheguei na final com o cara de seleção. Caiu a ficha daí. Então, eu fiz essa avaliação da minha trajetória, assim, ah, eu faço faculdade, estava trabalhando, agora eu saí por motivos da faculdade, dos horários, tudo. Então, trabalhando, achando tempo para treinar, estudando, né? E um rapaz que, digamos que só faz aquilo, né? Só faz o judô, então ele dorme de kimono, só profissional. Dorme de kimono, acorda de kimono, né? E eu não tive essa oportunidade ainda. Então, foi... quando eu cheguei no segundo lugar que eu estava no pódio, assim, passou esse filme pela minha cabeça e foi legal. E hoje eu conto para o pessoal, vou sempre contar para os meus colegas, assim, a sensação, assim, de ver cumprido, né? Não pensei no primeiro lugar que eu perdi, eu pensei no segundo lugar que eu conquistei aquele segundo lugar, né? Porque a trajetória que eu tive até chegar ao segundo lugar foi grande. Desde que eu consegui passagem para ir para São Paulo, né? Conversei com o professor Antônio, os recursos foram... foram difíceis, assim, de conseguir. E depois que eu estava lá, eu me dei conta, assim, que, pá, não perdi o primeiro lugar. Eu conquistei o segundo lugar e foi bem gratificante, né? Nessa parte. Bonito o depoimento, né, professor? A realização, né? A importância de se chegar numa situação de excelência esportiva, enfrentar algumas dificuldades, reconhecer isso. Isso é a evolução que, com certeza, o Marcião traz para Santa Maria, traz para o desporto universitário. Que bom que a gente pode escutar esse relato e partilhar isso com ele aqui no nosso programa. Isso é muito interessante. E na questão, assim, obviamente que num evento desse nível, né, existe também o aprendizado direto, né? Conviver com essas feras do judô brasileiro, né? Tu também, com certeza, é uma das feras do judô brasileiro, mas viver com o pessoal, como tu mesmo disse, aquele pessoal que tem uma estrutura diferenciada, poder reconhecer os detalhes que vão fazer a diferença mais tarde numa luta, vão definir uma luta, né? Isso é muito importante. Bastante. Até na forma de aquecimento diferenciado que a gente teve a oportunidade de vivenciar, né? Com outros atletas. Da universidade foram mais dois atletas, né, na competição, a Lidiane Simões e o Gabriel Nicolosso. E quando a gente saiu daqui, a gente conversou, né, no avião, embora assim, sendo realista das nossas condições de treino, entre separar treino, vida particular, faculdade, né? E a gente, olha, vou ser sincero com vocês, eu quero ganhar, né? Mas não sei se a realidade vai me permitir, porque a gente vai competir com pessoas que só fazem isso. Então, a gente saiu daqui, pode vivenciar, até hoje a gente leva a experiência, né, de poder estar numa competição desse nível com pessoal de seleção, pessoal bem qualificado, profissional. Então, às vezes, até uma dica de uma luta, a gente está assistindo a luta, o profissional vem, bah, viu isso, viu aquilo, a gente consegue levar isso para o futuro, porque a vivência que eles têm, o condicionamento que eles têm de infraestrutura, enfim, em geral deles, assim, nós, nós levamos isso para a prática, né? A gente consegue filtrar isso daí e levar para a prática e pensar, pô, eu fui para uma competição e ele me falou isso, 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 é uma experiência, né, e eu consigo colocar isso em treino. Então, ó, ele me falou isso, bah, ele tem bastante experiência, ele tem excelentes treinadores, né, excelentes, excelentes técnicas e a gente consegue filtrar isso daí e levar para o treino. Marcion Silva, nosso convidado aqui do Cenários Esportivos, Judoc, né, na parceria, o nosso programa da TV Campos e do LACEN. Vamos a um rápido intervalo, enquanto eu e o professor Antônio ficamos treinando aqui, né, para enfrentar o Marcion no bloco final do programa. Imperdível, hein? Fique conosco. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campos através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampos e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Acesse o site Voltamos com o programa Cenários Esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campos e LACEN. Nosso convidado hoje o judoca, acadêmico de educação física da UFSM, Marcion Silva. No final vai ter aquele desafio, né, o nosso telespectador. Fique ligado aí. Dizem que estão tweetando um horror, né, que é de um enfrentamento aqui, mas como é que nós vamos fazer? Quem vai o primeiro? Eu acho que eu, eu como coordenador, poderia deixar isso para uma próxima ocasião. Acho que tu entraria na primeira luta, né? Vamos, é a questão do, a questão médica ali, né? Isso, isso. Se a gente for aprovar, se o departamento médico liberar, e se bater peso também, não tem que bater peso. Senão a gente perde por VO. Isso. Mas são as brincadeiras, claro, para descontrair. E a Liga Mundial, a conquista da Liga Mundial, que é um feito memorável, um feito, um grandioso feito para a região. Conta direitinho como foi, onde foi. Foi, foi no Rio de Janeiro, essa competição em 2011, né, foi um campeonato da Liga Mundial, organizado pela Liga Mundial, né, porque existe a Liga e as federações, né? Então, eu fui nessa, filiado pela, pela Academia Santa Maria, ajudou, e representando o Rio Grande do Sul, levando o Rio Grande do Sul nessa, e o Brasil nessa, nessa competição. Porque como é o Mundial, né, das Ligas, então, estava muitos atletas de outros países, né? E, e essa competição ainda não era faixa preta, era faixa marrom. Foi bem... Foi o aluno de futebol, não foi? Chegou com a medalha depois, não foi isso? Exatamente. Ele estava no segundo semestre e era aluno de futebol do professor Antônio. Aí, indo para essa competição, eu já estava treinando forte, assim, voltando com aquela tendência de voltar à competição, porque eu havia parado quatro anos, então, o judô, para mim, estava se tornando mais um hobby, né? Como um, só para mim, ter um condicionamento físico, legal, assim, para a saúde, só para manter a saúde legal. Então, ela se passou, esses quatro anos, começou a realmente, o judô voltou para mim como um esporte para de alto nível, né? Treinamento de alto nível. Então, eu comecei a participar dos treinamentos, participei dos treinamentos técnicos, físicos, para chegar nessa competição, aí, a gente fez um trabalho durante um ano, até porque a competição, ela foi em novembro, né? Então, eu me preparei um ano, até porque estava voltando, e estava com aquele judô, assim, de pré-juvenil, digamos, né? De criança, né? E as técnicas, também, eu tive que trabalhar muito em cima das técnicas, entrada de golpes, tive que entrar, tive que treinar bastante essa parte, porque já estava ficando meio deficiência, assim, nas entradas de golpes. Então, fiz muito trabalho de entrada de golpes, parte física, com o professor Cristian Bertol, e, e chegando na competição lá, eu coloquei tudo em prática, o que eu havia treinado um ano, né? De perceber a hora que o atleta vai entrar um golpe, trabalhar toda essa percepção dentro da luta, de ver, de sentir novamente a pegada do oponente, quando ele afirmar a pegada, para tentar aplicar alguma técnica, e... Contra-golpear? Contra-golpear, né? Então, eu fiz todo esse trabalho na academia. Vale ressaltar, também, outro nome, professor Cristian Bertol, advogado, também é um abnegado do judô, entusiasta do judô, que trabalha, também, com a garotada, e também foi fã dos mestres, aí, do Marcion. Isso. Então, durante o... Conforme foi passando o tempo, durante o ano, a gente foi participando das competições para ver o nível que a gente andava, né? E... Então, nas competições eu não tive, dentro do estado, em 2011, eu não tive resultados, assim, primeiro, né? Era terceiro, quarto, até porque eu estava voltando para as competições. E... E quando eu cheguei nessa competição, aí, já estava bem treinado, o condicionamento, bem o condicionamento, eu fiz a primeira luta com o rapaz mais difícil, né? Que foi o... Não vou me recordar o nome, mas ele é de São Paulo, né? Fiz a primeira luta com ele, que ele foi o campeão anos anteriores. Então, pá, fiz a primeira luta com ele, peguei e deixava já o primeiro, que era o favorito, campeão, né? e lutando e o professor ali, pro lado de fora, né? O técnico ali... Passando as instruções. Passando as instruções, né? Ó, ele está entrando assim, ó, sobe a pegada, sobe a manga, baixa a gola, trava assim, ele vai entrar, no momento ele só está entrando uma técnica, assim e tal. E eu consegui fazer uma luta excelente, fui até o último minuto, assim, o segundo, e eu consegui uma pontuação no penúltimo segundo, né? E consegui levar a primeira luta. Então, conforme foram, eu fiz seis lutas para chegar na final, então, conforme foi passando as lutas, eu comecei a ganhar mais confiança, né? Então, cada luta que passava, eu, bom, eu treinei, né? Meu condicionamento físico está bom, então, eu vou colocar tudo em prática e saber escutar o técnico que está de fora falando todas as instruções que no momento que está na luta, eu não consigo, não estava tendo aquela percepção assim. A importância e o papel do técnico, o Marcelo chamando a atenção. E, então, eu ficava, esperava o atleta entrar para ver quais as técnicas que ele entrava e foi que eu cheguei a final com um rapaz de Brasília, o São Paulo, não me recordo, e eu fiz a luta com dois minutos eu consegui um hipom na final. Que é a pontuação máxima. A pontuação máxima. Então, foi legal a gente ir com uma delegação assim, que eu não me importo só comigo na competição, me importo com, é um conjunto, todo mundo, Toda equipe. Toda equipe ali. e legal a gente estar na competição e escutar teu nome na arquibancada, o pessoal, vamos, vamos, bora, Marcião, tal, né? E isso dá mais incentivo, né? Porque o pessoal que está ali assistindo, eles são os docas também, eles sabem o teu potencial, né? E fazem a leitura da luta, estão entendendo as chances de vencer ou não, né? Exatamente. E isso é bem bacana, porque isso te dá mais uma autoestima dentro da luta, né? Um momento que o oponente está vendo que acaba abalando o oponente, né? Um momento que vê que a torcida está torcendo, realmente ali, gritando, né? E quando ele não tem êxito nas técnicas, o atleta fica mais balançado ainda e começa a fazer faltas, começa a ganhar punições e essa e essa é bem legal, a parte da equipe, assim, um conjunto formado. Qual a tua idade? Eu estou hoje, estou com 26 anos. 26 anos. E o que que tu almeja, enfim, tu tem uma esperança maior de lutar por um clube maior, de chegar ainda à seleção brasileira ou isso já é coisa do passado? Não foge do meu pensamento, da realidade, sabe? Mas a gente sabe que para chegar numa seleção, né? Como eu disse anteriormente, que tem que vir já de uma infraestrutura, né? Participando em competições importantes e sendo, estando no foco, né? Então a gente deveria fazer um trabalho para a capital, ir para um clube, ser contratado para um clube, assim, grande, que possa me levar para várias competições fora do Brasil, viajar mundo afora, assim, conquistando, porque a gente precisa... Intercâmbio. Exatamente, e precisa ter um ranking, né? Para poder chegar aí. Então, no momento que fica difícil chegar a um ranking, eu não tiver meios para chegar, aí, conforme vai passando o tempo, vai... É realista, né? Usa... Não, e até para a gente entender, por exemplo, a estrutura, né? Por exemplo, a potencialidade existe, mas é necessário aí meios e recursos para o alcance, né? Para que essa potencialidade consiga acender. Então, é importante que o Marcion destaque, se ele não alcançar, outros atletas do judô, com essa declaração, provavelmente, terão oportunidade, ou até mesmo, discutir e debater essa chance de chegar um pouco mais rápido nesse ranqueamento, sem a necessidade de sair da sua cidade e continuar estimulando outros jovens atletas, outras crianças a se desenvolver. Mas eu tenho uma curiosidade, Marcion. Nós falávamos antes da questão tática, da pegada. Eu talvez venha a falar uma tremenda bobagem aqui, mas tu me corrige, né? Tu é o homem do judô, o homem da luta. A importância da base na relação com a pegada, por exemplo, um pesado, né? A importância da disposição da base, da utilização da base para a aplicação dos golpes e para o encaixe da luta. Existe isso? Existe essa importância ou é mais a pegada mesmo? É mais a... Ou é a relação entre os dois? Não, é a relação entre os dois. Até porque se a pessoa não tem a base firme, ela não vai conseguir fazer a pegada e tentar dispor a luta, né? Colocar em condições parelhas do adversário, do oponente, a luta. Então fica fácil. Se o atleta, a gente já vê a postura do atleta na hora que entra do tatame, se a parte que ele cumprimenta ali para dar início à luta, a gente já vê se ele realmente tem base ou não. a progressão dentro do tatame, a gente já vê nessa parte... Deslocamento. Deslocamento. A gente já vê se o atleta tem uma base boa, né? Porque dentro do judô não podemos cruzar as pernas porque toma golpes de perna, É varreduras, né? E... Aproximar os pés. Aproximar os pés também. E se isso, né? A gente consegue ver porque muitas... Digamos, eu luto com a gola e a pegada mais em cima, mas querendo amassar o adversário, né? Porque será? Então a gente consegue ter a visualização dos pés. É uma questão de postura. A postura dentro da luta, né? E essa postura aí que comanda a luta. Mas seria uma imposição. Exatamente. E se eu quero, digamos, mandar na luta, eu me impor na luta, depende tudo da postura, da base e da postura de pegada. Então a gente discute muito dentro do judô essa parte de... sem pegada o judoka não consegue nenhum... Não progride. Não progride. Tanto porque qualquer técnica você tem que ter uma base forte pra poder fazer a aplicação e a pegada, né? A pegada gola e manga você tem que ter um forte pra poder fazer essa projeção. No momento que o judoka não tem a pegada gola e manga e tem a base fraca, ele não consegue nenhuma progressão dentro da luta. Tá aí a dica, né? E isso fica bem visível, né? Boa. Marcião, o aspecto educacional, né? Como é que tu te sentiste praticando o judô e sobretudo ingressando também no ensino superior, vendo uma outra realidade educacional? Até que ponto isso também te ajudou nessa tua caminhada. Me ajudou bastante essa... Tu querias fazer educação física ou foi uma escolha que... Foi algo assim que ocorreu, né? Muitas vezes a gente não pode fazer algumas escolhas, né? Algumas escolhas, sim. Mas a educação física foi a tua escolha? Foi. Quando eu comecei, quando eu vi que o judô realmente era o que eu queria ter pro futuro, né? Na parte da educação porque o judô, ele é bem disciplinado, né? Dentro da luta você tem que... Não pode cometer algumas faltas, não pode tentar a integridade física do oponente. E isso tudo é uma... Isso tudo é uma... É uma parte, assim, que... Fundamenta? Que fundamenta, né? Então, eu não posso querer fazer essa arte marcial se eu sou... Até ela... Até posso, né? Porque ela coloca a gente no eixo, que nem a gente diz. Mas eu não posso simplesmente ser um... Desculpa o termo, não sei como é que eu... Um atleta indisciplinado. Indisciplinado. Um ignorante. É, eles não... Eles logo desistem porque... Porque essa... Essa parte de disciplina eles cobram muito desde o momento que você cumprimenta o local que você está treinando, o tatame, e cumprimenta quem criou, quem foi o criador, o jigoroakano que fez, que criou o judô. E tanto o professor, você cumprimenta o mais graduado, né? Chama o professor do sensei que é o mais graduado que está ali ministrando as aulas, o conhecimento, passando o conhecimento. E essa parte é... Educacional, assim, para mim foi... De grande êxito, assim. Pela parte de... Pela parte de ter disciplina, né? Nas competições de viagem, a responsabilidade do professor de levar 40 e poucos atletas, assim, para uma competição e saber se portar uma pessoa comandando, né? 40 e poucos atletas, assim. E... Para ver que a progressão de uma disciplina dos atletas que futuramente, se não tivessem ali, eram uns... Não sei como é que eu posso utilizar... Poderiam estar num outro caminho. Isso, um caminho ruim, hein? E fizeram o judô, souberam a disciplina que tem dentro do judô, a hierarquia, saber... Não é um exército, mas você tem que... Tem que saber a hierarquia, né? Respeitar o professor, respeitar o atleta mais graduado, né? E essa parte é... São práticas fundamentais. Práticas fundamentais. Isso é bem... Bem legal, porque os atletas, sem essa postura, não conseguem chegar em qualquer lugar nenhum. Eu sou um atleta... Posso ser um bom atleta. Se eu sou indisciplinado, nem outro lugar vai me querer, né? Como atleta. Ou como um profissional, querer dar aula de judô como um profissional. Se é o que eu faço dentro do tatame, para a visão do público, para os meus atletas, é bom, o pessoal vai conseguir... Vai conseguir filtrar isso. Se eu faço algumas atitudes que não são da índole do judô, o pessoal já... Já fico excluído dessa... Da modalidade. Dessa modalidade. E daí, professor? E as expectativas, Marcião, assim, no fato de... Como o professor Gilson abordou o teu ingresso no curso da Educação Física, tu tem expectativas em relação a desenvolver projetos próprios, trabalhar com crianças, enfim, voltar... Voltar a atenção a oportunizar outras crianças, né? A adolescentes, enfim, a chance de vivenciar o judô? Sim, bastante. Até quando eu entrei na... Quando eu escolhi o curso de Educação Física, foi em prol do judô, né? Para ser um profissional completo, que nem eu digo, ser formado em Educação Física e ser um faixa preta, né? E podendo abrir ou fazer um projeto social visado da onde que eu vim também. Porque eu não posso esquecer da minha raiz, né? Da onde que eu vim. Das tuas origens. Origens, isso. Porque o projeto social, né? Coloca o pessoal, engloba o pessoal ali que não tem as condições, né? Que eu posso transmitir o conhecimento que eu tenho dentro do judô e proporcionar oportunidade para essas pessoas que fora elas não teriam. Então, fazendo o curso superior aí vai me ajudar bastante nessa carreira de trabalhar em prol do judô. Não visado... Ah, eu quero fazer meu nome, sim. Mas como um bom profissional, um bom judoca, né? E não visar, assim... Fazer um projeto social visado só para lucro, para ficar rico, não. Proporcionar alegria para a comunidade, né? De ter essa vivência dentro do esporte. Porque tem muitas crianças aí que não tem escola. Escola hoje, se você for ver, está tendo uma inserção, né? de esporte olímpicos. Nem Portugal. Em Portugal existe judô na escola, né? Hoje, se você for ver, hoje está começando o Brasil a ter projetos sociais. Mas é tímido ainda? É bem tímido, bastante. Então, essa parte... Ah, e é um caminho. De repente é um caminho. Chama atenção, né? O carisma do Marcion, sobretudo a visão social que ele tem, né? Com certeza. Então, ele não é meramente aquele atleta frio, calculista, né? Que pensa única e exclusivamente nas suas conquistas, né? Com resultados. Mas ele tem essa visão social, né? Eu acho isso muito importante nos atletas, reconhecer a sua origem, nunca esquecer dela, nunca virar de costa, né? Para ela, né? Muitos atletas desconhecem essa sua origem após o êxito, né? Após o Olimpo, vamos dizer assim, né? A ascensão. É, então... É o que eu quero proporcionar... Digamos que eu não consiga chegar a uma seleção brasileira ou a uma Olimpíadas, né? Mas eu quero proporcionar algum atleta, assim, que tenha condições, né? Não segurar o atleta aqui e deixar os olheiros, né? Levarem o atleta, proporcionar essa... Não porque eu não tive a oportunidade de ir... Ah, vou guardar meu conhecimento para mim e vamos chegar só até esse momento aqui que daqui tu não vai passar e tal. Tem que ser realista e... Se ver que o atleta tem potencial, incentivar o atleta aqui, né? Que ele tenha potencial. E daí, professor Antônio? E os companheiros do Santa Maria Judô? É a Academia Santa Maria Judô? É isso? Isso. Quem é que trabalha lá? Isso, nos conta um pouco. É aí. O professor tem... Nosso seis aí, que é os mais graduados, professor Cáceres de Moraes, Cristian Bertoia, e a professora Aglaia Pavani, e o professor Luiz Pavani, que tem um projeto social dentro do Farrezão, nas escolas, no Tancredo Neves, no CEP, se eu não me engano. Hoje, a academia está focada bem para projetos sociais. Descobrirem novos talentos e proporcionar essa modalidade para a comunidade. Então, o professor Cáceres de Moraes hoje não dá mais aula dentro do tatame, mas ele trabalha em prol do judô. A professora Aglaia ainda atua nos tatames. O professor Cristian também trabalha dentro dos tatames ainda, passando conhecimento técnico, físico, né? E hoje a gente tem... Hoje a gente pode substituir. Tem o professor Igor Mafalda, tem eu que algumas vezes... Faço essa parte. Faço essa parte, né? Trabalho com o pessoal. Até eu estava responsável por fazer a parte física da equipe, porque está fazendo o curso de educação física, né? Eu que estava fazendo essa parte, trabalhando com os atletas no condicionamento físico. E os professores são bem... São todos graduados, né? Faixa preta aí. E tem atletas aí que são capacitados também, que não são faixa preta, que estão dando aula, que estão tendo a oportunidade de vivenciar e ter experiência de dar aula, de como tratar os seus atletas, né? E de lidar com as situações que acontecem dentro dos treinos. Saber passar o conhecimento que até o momento teve, que está tendo, né? O conhecimento. E é bem... Bem... Bem legal o trabalho dela. Sempre sendo monitorados por esses mais graduados. Agora, recentemente, né? Só voltando um pouquinho, a equipe da UFSM ficou em terceiro lugar no geral nos Jogos Universitários Gaúchos. E conquistou apenas... Ficou com apenas três atletas, né? Disputando, né? Exatamente. Três atletas... Aqui fala... Ficou em oitavo ou em terceiro? Me confio no geral. No geral, no JUBES, que foi o Jogos Universitários Brasileiros, né? Nós ficamos em oitavo lugar. Oitavo, tá. E no JUBES, a gente ficou em terceiro lugar com três atletas. Para tirar dúvida. No geral, em ambas as competições nós fomos com três atletas. A primeira competição do brasileiro foi eu, a Lidiane Simões, e o Gabriel Nicoloso. E o Gabriel Nicoloso não foi no JUBES, nos Jogos Gaúchos aqui, por motivo que ele teve uma lesão numa competição na Copa Santa Maria dia 19. Sim. Ele acabou se lesionando. Então, ele não participou. Então, participou o rapaz da engenharia florestal, o Paulo, né? Aquele faixa preta também. E ele... Nós fomos entre três para Porto Alegre, para Canoas, na Ubra, para a competição. Então, a gente ficou a Sergipe em primeiro lugar, a URGS em segundo, e nós em terceiro lugar. Veio vedada para Santa Maria. Veio vedada para Santa Maria. Muito bem. Eu recebo aqui a informação da minha produção que nós não passamos na avaliação médica, professor Antônio. Então, portanto... Nem eu, nem o senhor... Graças a Deus, né? É, agradecemos ao médico, né? É, isso. Que isso faz com que nós não tenhamos, então, a possibilidade do enfrentamento... Ao vivo e acordo. É, com o Marcion Silva. Vamos nos preparar para uma próxima oportunidade. Felizmente, o programa está chegando ao final. Acho que nós tratamos bem o Marcion, né? E também não teremos problema na saída. Não, eu tenho também essa prerrogativa de indicar alguém para a luta com o Marcion. Você tem? Estou pensando no Jardel, que é o mais forte que nós temos aqui. O Jardel, ele tem um estilo muito parecido com o João Derli. Isso, isso. Eu acho que ele pode fazer um bom... Ele vai correr, 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 Marcion. Um bom enfrentamento com o Marcion. Brincadeiras à parte, né? Agradeça, professor Antônio, aí ao nosso convidado. Olha, sensacional bater um bate-papo descontraído, a gente poder chamar a atenção do judô. Espero que o Marcion tenha gostado também. É, oportunizar o Marcion de ele contar um pouco da sua história e deixar isso em aberto para que a gente possa, de repente, ajudar o Marcion e as pessoas que trabalham com o judô a alçar um desenvolvimento e uma estrutura cada vez mais qualificada. Parabéns por tudo e muito obrigado pela participação no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando assim da modalidade do judô, o que eu mais amo. Então, agradeço mesmo a oportunidade de estar falando, a experiência, a vivência dentro do esporte. e tem mais só agradecer ao professor. Muito bem. Sucesso, então, ao Marcion Silva na sua caminhada na educação física e no judô. Cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campos e a equipe do LACEN. Ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.